Muito bem-vindos ao canal de Diretiva, eu sou o Jair Silvio Felipe. O assunto do vídeo de hoje é junta de concretagem. Seja uma junta de um dia, ou seja, uma concretagem que teve que ser interrompida por algum problema, ou uma junta de concretagem entre um concreto de atalho e há anos, e vai ser dada continuidade, seja viga ou pilar. Deve ser tomado alguns cuidados e algumas precauções, para garantir que essa união faça com que todos os esforços sejam transmitidos do concreto velho para o concreto novo, de maneira efetiva e satisfatória. Mas antes pessoal, da gente continuar o nosso vídeo, eu vou dar uma dica muito bacana para vocês. No meu último vídeo, eu falei a respeito da nova loja da ArcelorMittal, a primeira loja do segmento online, ou seja, que vende ferragios e um monte de coisa. E a gente tem um cupom de desconto exclusivo para os inscritos do nosso canal. Basta lá na hora da compra, você digita ENGY traço, ativa 10, e vocês vão ter 10% de desconto. É uma grande oportunidade, então bora lá conferir e bora para o vídeo. Quando a gente fala de junta de concretagem, é a união entre um concreto que já está no local e um concreto que vai ser lançado novo. Seja com a diferença de um dia ou 10 anos, como eu falei no começo do vídeo. A junta de concretagem, na medida do possível, quando é um elemento muito grande, quando a programação de concreto não vai tentar atender, ela tem que ser programada, ou seja, estudada. Então o principal esforço que prejudica nessa junção é o esforço de cisalhamento, ou seja, um elemento tende a cortar, cisalhar. Esse é o esforço que mais faz com que rompa essa junta de concretagem. Se vocês querem saber um pouco mais sobre esse esforço de cisalhamento, tem um vídeo, inclusive vou deixar aqui no card, aparecendo aqui em cima, dá uma conferida lá, pessoal, que eu falo sobre os esforços em cima da vida. Então a fim de evitar esse esforço de cisalhamento máximo, você deve programar a sua parada de concretagem fora dessa zona, ou seja, onde a força de cisalhamento seja menor. E como a gente já sabe, onde que é? Onde o momento fletor for máximo. Onde o momento fletor for máximo, a junta de cisalhamento vai ser zero, ou seja, é um esforço nulo de cisalhamento. Então se a gente pega uma viga, por exemplo, olha aqui, a gente tem o gráfico de momento fletor máximo e de esforço de cisalhamento. A gente percebe que o centro dela é o melhor ponto para separar a concretagem. Pode parecer estranho, mas sim, é o melhor ponto de separar uma concretagem. E claro, essa concretagem já deve ser parada em 45 graus, assim como outras dicas que eu vou dar para vocês no decorrer do vídeo. Então vocês tendo isso em mente, se essa junta de concretagem já puder ser programada, sempre parar onde esse cisalhamento for zero, onde não tiver esforço nenhum desses cisalhamentos, para evitar que esse esforço faça com que o concreto se desloque, ou ele descolhe. O segundo ponto, que vale muito a pena tomar cuidado, é que toda a concretagem, o concreto ele forma na sua superfície uma nata de cimento, uma nata que sobe e forma uma espécie de película mesmo, em cima. Ou seja, na hora de concretar, juntar esse novo concreto com o velho concreto com o novo, tem que ser removida, ou seja, tem que ir ali com uma talhadeira, ou um martelete e remover toda essa superfície de nata de cimento, para garantir que a união seja muito melhor. E claro, tem que estar poroso, ou seja, quanto mais poroso, mais ondulado, melhor vai ser a fixação entre o velho e o novo. Muitas das vezes as pessoas acabam vindo ali com a colher, deixando bonitinho aquele 45 graus lisinho, mas aquilo é altamente prejudicial para a união dos concretos. Então pessoal, além de remover essa nata de cimento, vocês têm que deixar em 45 graus. A gente tem uma viga, por exemplo. A gente tem uma viga, deixar um corte de 45 graus, então a concretagem tem para ali. E claro, viga e laje tem o mesmo tratamento, o mesmo modelo de cálculo. Então, essas especificações que eu estou passando para vocês, aplica tanto em viga como laje. Já em casos de pilares, como é comum em todos os prédios que vão levantando, vai dando essa junta de concretagem, todos os forfimentos, já é mais tranquilo, porque ali a gente tem um esforço de compressão, ou seja, para baixo. Mas, se você quer garantir o produto 100%, essa nata de cimento tem que ser removida. Então, as principais dicas na hora da junta de concretagem. 45 graus, ou seja, inclinada, remover toda a nata de cimento superficial e deixar o mais poroso possível. Claro que essas três dicas têm que estar aliadas ao planejamento, quando essa junta vai ser planejada. Só que a gente sabe que a maioria das juntas de concretagem não são planejadas. Então, por isso que tem que ter esses cuidados. Agora, se você pega uma viga e uma laje, ela está bem onde tem cisalhamento máximo, ou seja, próximo ao apoio. Então, parar a concretagem ali, eu preciso continuar. Eu não vou quebrar para fazer de novo. Como que eu faço? Faça pontos de acoragem, grampos. Literalmente, pega um componte, faz um traspasso de ferro, barrinha fina em vários pontos. Cada 10 centímetros, assim, que não tem regra. Mas faça vários grampos no concreto velho para ele unir com o novo. Dessa maneira, você vai aumentar a transferência de carga, seja cisalhamento em momentos. Então, quando você perceber que está ali num lugar onde um momento de cisalhamento é máximo, num momento crítico ali, num ponto crítico, vocês têm que fazer pelo menos esses grampinhos para garantir que a transferência de carga seja efetiva. E, é claro, se a junta de concretagem não dê problema no futuro. Porque se ela não for bem executada, ela pode, com a movimentação térmica, ela trinca e pode passar água, umidade, água, esforço, não vai ser transferido. Então, vale a pena tomar esse cuidado. E, é claro, pessoal, se a gente está falando de junta de concretagem, a gente está falando do concreto. A armação, independente de qualquer coisa, tem que ter o traspasso mínimo da norma, que é 40 vezes o φ. Então, se a gente tem uma barra de aço de 10 milímetros, a gente tem que ter 40 de traspasso. Ah, Felipe, mas só deixar o arranque de 5 centímetros. Vai ter que quebrar. Aí, é inevitável. Porque você precisa traspassar pelo menos 40 centímetros a barra. Jóia? Então, tomando mais cuidado. Além do concreto, tem que ter o traspasso da armadura, dependendo de como for. O que acontece muito em obras, principalmente de pequeno porte, é que fica aquela viga morta com os férus passando. Então, vê se esse ferro dá o traspasso. Transpassa da norma, porque é 40 vezes o φ. Deu esse traspasso, questão de armadura está tranquilo. Aí, é tratar a junta de concretagem. E, além disso tudo, pessoal, além de todos esses procedimentos que eu passei para vocês, existem muitos produtos no mercado que ajudam na aderência do concreto velho com o novo. São chamados pontes de aderência. Essas pontes de aderência são... Pode ser cimento, epóxi. Quando a gente fala de epóxi, Epóxi é o bicho. Epóxi é um dos materiais mais, assim, com propriedade de grudar e de resistência. Então, vale a pena. Se você tem uma viga, tem um esforço muito grande, tem uma carga muito grande chegando nela, convém utilizar essa ponte de aderência à base de epóxi. Para garantir 100% de aderência, galera. 100% mesmo. Então, se você ver ali que tem um esforço grande, tem uma responsabilidade maior, pesquisa no mercado, porque tem muito, muito produto chamado ponte de aderência. E é simples, pessoal. É picoar, tirar nada, tudo para servir o que eu falei para vocês e passar essa ponte de aderência antes de receber um novo concreto. Beleza? Joy! Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, o que você achou, o que você gostou, se você discordou de alguma coisa. Não deixe de entrar lá no site da Arçador Mental e usar o nosso cupom de desconto, que é um baita presente para os nossos inscritos aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus